Olá galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a comprar a moeda Matic, tá pessoal? Olha só, você vai vir aqui na Binance, vem aqui em Trade Classic E aqui você vai procurar pela moeda Matic Matic Então eu vou estar comprando aqui, vamos aqui, você vai descer até aqui Ordem de mercado Vou colocar aqui pessoal, mil reais, mil reais são duzentas Duzentas USDT, não, trezentos Trezentas USDT Aí eu vou clicar aqui e comprar, prontinho, já comprei Matic Posso vir aqui agora, Fiat Sport E dar uma conferida aqui Nas minhas moedas Aqui pessoal, já vou ter aqui Matic Tá aqui ó, mil quinhentos e sessenta e seis reais eu comprei de Matic Então é assim que você compra a Matic Espero ter ajudado vocês, um forte abraço Fique com Deus e tchau, tchau